Já estou refogando a costela, meus amores. Eu botei nesse tempero alho, limão, pimenta do reino e açafrão que eu botei aí. Se você quiser botar mais um pouquinho, você quase for. O açafrão, gente, dá um sabor bom nas coisas, sem contar que ele é um antibiótico natural. Esse aí foi aquela costela que eu comprei, tá? Deu nove e pouco esse canto de costela. Ó, tudo carnuda, tudo carnuda, nove e pouco, nove e pouco. Deu quase dois quilos de costela. Se tiver pouco sal, como aqui tem um pouco, eu vou botar mais um bocadinho, tem um pouco, tá? Outra coisa que você pode colocar, quando você estiver fazendo as potestelas, eu não botei no tempero, mas vou botar aí dentro, umas duas folhinhas de ouro. A carne de porco era ótima. Entendeu? Duas folhinhas de ouro. Eu deixo ela refogar bem, tá? Depois que ela refoga bastante, que ela frita bastante, eu boto a água pra cozinhar ela. Eu deixo ela fritar bastante. Refogar bem. Depois que eu coloco água pra cozinhar a costela. Ó, vamos largar a costela aí no fogo enquanto eu vou lá pra dentro. Enquanto ela vai fazendo devagar aí, vamos lá dentro, que eu vou acabar de arrumar lá, vou lavar o banheiro. Meus amor, olha eu aqui executando o almoço. Como eu levantei cedo, já pra ajeitar as coisas e fazer a comida, a nossa costelinha tá aí, ó. Já refogou. Agora eu botei água pra ela cozinhar bastante. Enquanto isso, eu já chupei manga. Manuela já acordou, já mamou. Agora eu vou cortar o giló pra fazer pormosso. Tô doida pra comer um gilózinho. É uma canjiquinha. Canjiquinha não, que eu já comi ontem. Queria mesmo comer angu. Eu acho que a canjiquinha com o angu tem diferença. Eu como a canjiquinha, mas eu gosto mesmo de angu, tá? Isso aí é um gilózinho que eu vou fazer. Esse, esse, meus amor, é um vídeo que eu tô fazendo pra vocês. Deu ajeitando aqui, fazendo o meu almoço. E batendo papinho com vocês. Ontem, queria falar um negócio com vocês. Ontem, né? Tava vendo aqui os e-mails, as coisas direitinho. Tava vendo? Uma moça que mandou o e-mail pra mim. Contando mais ou menos de como ela conheceu o meu canal. Ela contando, né? Foi uma história assim, tão bonita. Inclusive, tava eu e a Pathy aqui. Tava vendo o e-mail e a gente leu o e-mail dela. Ela contando que... Que ela conheceu o meu canal assim. É... Eu acho que foi a filha dela que apresentou o meu canal pra ela. Aí, nessa cena, ela viu. Falou, ué. Tipo, o que que é isso? Você vê, sempre as crianças apresentando. E a filha apresentou dali pra cá. Ela nunca mais parou de ver o canal. E como tem ajudado ela. Como o canal Clarear tem ajudado a ela. Com o meu jeito. Com essa minha animação. De pegar, de fazer, de trabalhar. Tá sempre alegre. Como tem ajudado ela na depressão dela. Pra você ver. Pra vocês verem, meus amores. Como a gente faz a diferença na vida de outras pessoas. Quando a gente tem... Quando a gente abre nosso coração. Pra fazer qualquer coisa. A gente... Faz a diferença na vida de outras pessoas. Fiquei super feliz de ver ali a história. Eu vou contar pra vocês essa história com detalhe. A gente viu assim. Mas eu vou contar ela direitinha pra vocês. Ela foi muito emocionante. Na hora que eu ouvi. Foi muito emocionante. Eu quero que essa mesma emoção que eu tive na hora que a gente viu. Vocês tenham também. E vou contar com detalhe pra vocês. A respeito dessa moça. Que conheceu o nosso canal. Conheceu a gente. E passou a ficar muito alegre. Muito feliz. Muito mais animada. Vencendo a depressão. Tudo isso. Por causa da maneira da gente ser. Da maneira da gente lidar com as coisas. E isso tem divertido muito ela. Tá. Enquanto isso, gente. Ó. Eu vou aí. Eu vou fazendo gilózinho. O que eu tô fazendo de comida é isso aí. Giló. Eu comprei o chuchu ontem também. Mas só que eu vou... Agora eu vou botar o arroz de um minuto aqui. O chuchu eu faço outro dia. Eu adoro o chuchu. Adoro. Só que antes de eu sair, ok? Que na rua de novo. Eu já vou... Eu já vou aproveitar. Vou deixar a comida pronta. Sair almoçado também. Porque não adianta. Não adianta a gente sair pra comer na rua. Tem dia que não dá. Pronto. Vou botar o gilózinho no fogo. Daqui. Eu já boco também. Pra falar a verdade. Eu queria muito comer o angu. Mas não tenho que ocupar. E eu não vou comer canjiquinha de novo, não. Então eu vou... Eu vou fazer esse gilózinho e o arroz de um minuto. Por isso que eu tô botando o gilózinho no fogo na frente. Porque eu vou fazer arrozinho de um minuto. Sem contar que eu já tenho um pouco de arroz aqui, gente. Eu não consigo nem fazer arroz se eu não quiser, não. Esse aqui dá pro almoço. Eu tenho um potinho de arroz, ó. Já botei o louro ali. Na nossa costelinha. Enquanto eu tô fazendo almoço, eu quero mostrar várias coisas pra vocês que eu tô fazendo. Já botei máquina que lavar... Máquina a lavar. Roupa a lavar na máquina. Porque essa máquina é uma benção na minha vida. Ui! Já ia tomando um tombo, meus amores. Onde que queima isso aqui? Já bota o giló. Já bota o giló. Bota um pouquinho de água aqui pra ele cozinhar. Já tá com sal. Abafo aqui. Pronto. Daqui a pouco já tá pronto o nosso gilózinho. E nós, gente, antes de eu sair, eu já tenho que pegar a tampa ali. Antes de eu sair, eu já tenho que deixar a comida pronta. Então, quando eu não comprei fubá, não comprei... Eu vou fazer o arroz. Eu tenho feijão. A costelinha e o gilózinho hoje. Pronto. Vou botar a bafá aqui pra cozinhar o giló. Costelinha tá no fogo. Esse aí, meus amores. Esse aí vai ser nosso almoço hoje do dia, tá? Depois que essa costelinha ficar pronta, eu vou mostrá-la pronta pra vocês, tá? Que agora eu vou fazer outras coisas. Mas quando a costelinha ficar pronta, eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou. E hoje, realmente, vocês viram. Acordei cedo demais pra adiantar as coisas. Botei roupa lá. Agora vou lá pra dentro ajeitar outras coisas, tá? Bom dia pra vocês, meus amores. Deus abençoe esse dia. Fica atento aí que vocês vão lá comigo escolher a nossa churrasqueira. Tá? E eu também vou em outra loja escolher o piso. Vocês vão ver, tá? Fica atento aí que nos outros vídeos vocês vão ver. Ó, beijo, bom dia e Deus abençoe vocês, meus amores.